É basicamente um bode que fica subindo as pedras. Só de ver esse jogo aqui já me dá um alívio no coração. Ah, o que o bode não faz pra comer alguém, filho? Ah, dá pra ir no controle também. Que isso? Vai, pula. Ó, não dá, não dá. Ai, cara, isso aqui é muito fácil, vou te falar. É legal esse somzinho que ele faz caindo, né? Caraca, olha aqui, não dá. Toma, toma. Opa, opa. Não, não. Não tô indo igual um idiota, eu tô indo jogando muito bem, pô. Só isso. Se você tá com inveja, baixa aí no teu e faz melhor. Simplesmente isso. Ah, moleque, não dá, não dá. Olha isso, vai que dá. Vai, 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 vai. Pô, agora tá ficando difícil, hein? E zerar primeiro que tu. Abre a tua live aí, pô. Abre a tua live e zera primeiro que eu. Meu Deus. Vai, vai, bodinho. Ah, cara, o maluco tá gastando, velho. Pronto, foi, foi, foi. Já era. Não, 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 não. Eu vou pelo outro lado. Vai ter outro lado aqui, ó. Quer ver? Não tem como, o pai sabe muito. Que isso? Na moral. Ó, 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 ó. Calma aí. Vamos pensar, vamos pensar. Uh, é isso que eles querem, ó. Que a gente fica assim, ó. Ó, ele girou. Rodou. Ah, moleque. Que isso? Deu. Foi, já era. Aqui eu tô na base, já. Uh, uh, uh. Ah, moleque. Ih, cachorro? Vamos pra cachorro? Eu quero ir na cachorro ali. Ih, ha. Ha, ha, ha. Cachorro, cachorro? Não. Quase que eu desci tudo. Vou pelo outro lado. Cogumelo, é. Eu sou especialista em Mario, mano. Então tá tranquilo por mim. Hum. Toma, toma. Ó, tu viu que ele pra virar, ó. Ó, é porque vocês não tão jogando, cara. Pra virar, ele tem uma problemática. Madeirinha. Cogu? Cogu? Cogu. Que isso, moleque. Na moral, não tem como. Ai, não. 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 Eba. Cabralho, eu pensei que eu ia cair tudo. Então toma. Então toma de novo. Toma. Cara, vocês simplesmente não conseguem jogar e falar, cara. E vocês estão me criticando. Me criticando mesmo. Ó. Ai, não. Eu vou cair tudo. É bom que a gente vai conhecer no mapa, entendeu? Eu fiz exatamente pra isso, cara. Vocês que estão assistindo. Vocês vão ter o conforto de poder conhecer o mapa, mano. E se depender de mim, aparentemente a gente vai conhecer mais. Essa parte que a gente não veio, né? Então, tô mostrando pra vocês a parte que a gente não veio. Ó. Pimba. Pimba. Porque eu já conheço. Entendeu? Esse jogo aqui, eu já masterizei ele, ó. Já entendi qual que é. Agora é a hora de verdade. Calma aí. Vamos devagar. Assim, ó. Não, não, não. Calma. Calma, 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 calma. Calma, calma. Caralho, esse bode já tá virando bode aquático. Alô? Oi? Alô? Galera, o jogo caiu. Ai. Caiu o jogo, galera. Infelizmente, o jogo fechou aqui do nada. Tô tentando iniciar ele novamente, que ele não tá abrindo. Tô tentando iniciar ele novamente, que ele não tá abrindo.